tudo certo aqui legal gente vamos chegando hoje vamos pintar para não perder o costume a Demo Livre que é um encontro que a gente faz demonstrações fala sobre o processo artístico criativo traz convidados especiais traz convidados que compartilham o processo artístico da vida deles, com vida pessoal com como eles trabalham, como eles misturam essas coisas todas sem virar um bolo cada um com seu processo, cada um com a sua abordagem, cada um com seu olhar isso é muito legal tem bastante vídeo dos encontros passados no Youtube, no canal vale a pena dar uma olhada, vale a pena rever de vez em quando eu dou uma revisada reassisto, tem muita coisa bacana que aconteceu ali já em quase dois anos boa tarde, olha Estela legal, vamos lá isso aí gente hoje vamos pintar pintar mais uma vez semana que vem teremos um convidado muito bacana, daqui a pouco fala um pouco sobre o que ele vai trazer aqui para a gente vamos pintar hoje trouxe uma referência vou passar para vocês pelo Whatsapp para quem está no grupo quem ainda não está no grupo que recebe link recebe os materiais muitas vezes a gente chama alguns convidados aqui eles trazem algumas referências alguns materiais então a gente sempre passa essas referências pelo grupo no Whatsapp nós temos um grupo no Whatsapp das demos livre são grupos que não são grupos de troca ali a gente não troca informação não troca ideia, nada é só meramente para enviar os links e o único assunto ali é as demos livre então é um grupo que não tem muita mensagem só vai ter as mensagens realmente do que a gente conversa aqui dos resultados finais depois dos trabalhos finalizados e das referências que a gente está pintando então quem quiser participar pede, por favor no número depois eu mando aqui o número do Whatsapp para ser incluído é só solicitar manda mensagem eu na demo Arigóis e a gente já inclui automático se não eu outra pessoa que estiver aqui com esse Whatsapp já inclui direto na turma para poder continuar recebendo esses links eu vou anotar aqui depois na outra câmera fica mais fácil eu sempre acabo falando esqueço de anotar mandar para vocês eu mando também o número de telefone legal gente prazer vamos lá quem está vindo aqui pela primeira vez sou Arigóis eu que sou fomentador dessa ideia da demo livre considero a demo nossa é nossa minha de vocês também os participantes os convidados que vêm ela é livre eu faço aqui na verdade o que eu faço sempre no estúdio compartilho ligo a câmera para mostrar um pouco para vocês o meu processo no estúdio eu estou sempre pintando fazendo experimentação testando material estou sempre estudando pesquisando coisas e na demo livre a gente faz isso também abro a câmera e compartilho um pouco para vocês com vocês esse processo chamo convidados conversamos batemos papo fazemos observações e alguns trabalhos da hashtag né que depois do resultado aqui cada um pintou posta e coloca a hashtag eu na demo Arigóis a gente faz as observações dos trabalhos de vez em quando chamamos aqui alguns técnicos para falar sobre papel sobre pincel sobre material teve bastante coisa interessante já a gente está tudo lá no canal algumas coisas não estão porque de repente não gravei ou não sei porquê mas a maioria está lá sim vale a pena rever vamos lá então gente vamos bater do papo e eu vou pegar a referência e passar aqui para vocês deixa eu mudar a câmera vamos lá mudar a câmera aqui e eu já vou passar a referência enquanto isso dá tempo de vocês pegarem uma água preparar o material quem quiser pintar junto bastante gente pinta junto alguns gostam só de observar todos são bem vindos é livre façam o que vocês tiverem vontade quiser pintar pinta quiser só observar observa está lá tem uma referência hoje vamos pintar uma referência de Marina gosto bastante dessa referência já pintei ela uma vez algumas vezes não aqui na demo foi em outra situação acho que nada específico eu pintei já ela é um local que eu sempre passo e toda vez que eu passo está chovendo garuando então só dá tempo de eu fazer no máximo uma foto ali rápida quem já trabalha mais tempo comigo vocês que já me conhecem um pouco sabem que eu uso o sketchbook para colher as referências em alguns casos não é possível porque ou está chovendo alguma situação que impede e aí eu fotografo fotografo sim não tem problema nem fotografar desde que essa foto seja preparada para a linguagem da pintura então deixa eu passar aqui para vocês vocês já vão saber qual é qual é foi foi para o whatsapp mandei quem tiver quem tiver no youtube não conseguiu ter acesso a essa imagem conhecer alguém que está no grupo pode pedir e passa então eu estou com essa imagem gente estava contando a história dela é no caminho do é no caminho do médico do Luca do pediatra do Luca o caminho para ir para Itajaí perto aqui de Florianópolis uma horinha de estrada e é no caminho tem opção de ir pela BR ou por dentro eu gosto de ir sempre por dentro porque pega ali na praia pega ali o bairro pega ali algumas cenas eu sempre procuro fazer isso sempre estou com o olhar do pintor buscando cena então pode ser qualquer atividade que for desde levar o Luca no médico de rotina eu vou uma horinha antes para dar essa essa arejada procurada buscar referência eu estou buscando referência em todo canto qualquer lugar que eu estiver pode ter uma referência bacana então essa praia aqui é no caminho sempre paro ali e essa é a cena então é uma praia lindíssima bonita meio isolada não lembro o nome dela quem reconhecer aqui souber perto de Laranjeiras por favor manda ali pelo zap pelo chat mas eu de fato não lembro o nome dela e eu gosto muito desse costão é perto ali de onde o carro para tem uma trilha que vai até onde eu fiz a foto essa trilha uma trilha bem fechada com mata nativa e quando termina essa mata que a gente não consegue ver nada que está do outro lado termina a mata e de repente se abre essa paisagem a estrada vocês estão vendo lá no cantinho acima à esquerda ela passa para ligar lá para Itajaí então quer dizer eu estaciono o carro aqui vejo a praia e passo depois pelaquela estrada então eu gosto bastante dela por isso ela tem um elemento urbano junto com elemento natural de paisagem essa paisagem de marina considero-se uma marina uma marina mais crua porque não tem nenhum elemento muito elemento feito pela mão do homem ali que eu chamo não tem nenhum elemento de barco não tem nenhum elemento que caracteriza uma vida costeira geralmente tem rancho de pescador e tal aqui não tem nesse canto aqui ela está mais crua pura e a gente pode inventar porque ela está bem pura essa paisagem a gente pode inventar qualquer coisa aqui colocar se quiser um barco tem um campo enorme de criatividade você aplicar qualquer coisa nela eu falando só imagino que vocês estejam aí acompanhando tá com a imagem e é isso vamos lá eu vou colocar aqui gente uma fita vou colocar uma fita crepe estou usando um papel 100% algodão esse papel aqui ele não está escrito na capa mas ele é o decollection ele está escrito só na contracapa aqui é o decollection da linha a linha decollection da marca Honey Mill alemã esse papel ele tem 300 gramas 100% algodão gosto desse tamanho 36x48 gosto muito desse tamanho aqui 36x48 é um tamanho ótimo para trabalhar o ar livre no estúdio eu estou usando a grana grossa alto chon tem também esse mesmo papel 640 gramas papel mais grosso tem esse papel tem esse papel na textura fina na textura satinada as três são fantásticas como escolher cada uma de acordo com como você quer interpretar esse tema você poderia perfeitamente pintar essa cena no fino poderia perfeitamente pintar essa cena no satinado vamos trabalhar com ela no textura grossa qual que é a diferença de um para o outro o grana grossa tem mais textura você vai conseguir um pouco mais de textura né trabalhando com essa superfície rugosa aqui então você adota isso para o seu trabalho né quer uma coisa mais valorizada mancha e vamos falar em explorar mais a mancha da água eu escolheria não que esse aqui não faça mancha de água faz sim mas um satinado por exemplo ele vai dar muito mais mancha na superfície com uma característica com uma característica visual muito diferente desse então eu sempre sugiro aprender a trabalhar sobre papel tenham um de cada por exemplo brinquem usem a mesma referência para pintar em cada um deles por exemplo vocês vão conseguir ver bem a diferença pega bastante prática numa referência aprende a trabalhar ela aprende a resolver toda a referência já e vai testar o papel com uma referência que vocês já conhecem não tentem fazer uma referência que vocês nunca pintaram por exemplo num papel novo vocês vão perder um pouco o caminho que tem que percorrer então quando a gente já conhece a referência fica fácil a gente saber entender a resposta do papel então legal gente vamos lá vamos começar a pintar aqui vamos trabalhar vou começar com a anotação da cena então vou pegar um grafite mais fino aqui mais fino desculpa mais grosso mais mole gosto de trabalhar com grafite 4B não mais que isso o 6B é muito mole fica muito lambuzado o trabalho o papel fica muito sujo porque passa a mão e tal eu gosto do 4B porque é um intermediário entre o 2B e o 6B o 2B acaba ficando muito clarinho isso daí também às vezes não é legal e para ficar um pouco mais forte tem que se forçar bastante apertar bastante no papel isso acaba criando às vezes sulco isso também não é bacana porque esse sulco ele vai sempre ficar muito marcado depois na pintura final acaba entrando pigmento ali naquele sulco e fica muito marcado então eu procuro usar o 4B que é o intermediário então a anotação aqui a gente tem algumas pedras não vou ser literal exatamente com o que tem aqui mas vou acompanhar bem o que a referência está me sugerindo então a gente tem um horizonte bem distante já pintei essa cena gosto bastante dela queria compartilhar com vocês hoje essa cena aqui ela é uma cena de mar tranquila uma cena de um dia mais nublado não tem tanto contraste e ela não tem tantos elementos quer dizer quando ela é uma cena sem muitos elementos a gente tem bastante possibilidade de criar então vamos ver o que sai aqui ela é simples poucos elementos mesmo olha só pronto está anotado aqui acabou não precisa mais que isso não precisa mais que isso vê se é uma demo rápida uma aquarela rápida de se pintar e é isso gente legal está anotado todo mundo está com a referência viram está aqui já marcado deixa eu dar uma olhada no chat estão com alguma pergunta gente vamos compartilhar conversar bater papo aproveito pelo chat ah sim carmen papel inclinado eu sempre uso papel tem uns 10 15% de inclinação eu gosto de trabalhar com papel inclinado porque a água desce eu não trabalho com papel flat na mesa isso aí eu vejo que é uma característica de quando se pinta molhado no molhado você tem ele flat na mesa porque o papel está todo ensopado aqui eu quero que a água desça então eu sempre vou trabalhar um pouco inclinado estou trabalhando ao ar livre eu vou estar trabalhando bem 45 graus aqui eu só estou trabalhando nessa inclinação por causa da câmera então eu tive que trabalhar com ela um pouco mais deitada mas não é meu costume eu costumo trabalhar bem inclinado mesmo a julieda o lápis é da carandache é uma lapiseira na verdade é a lapiseira 03 com uma mina bem grossa até só tem uma uma pontinha aqui preciso colocar mais a mina é 4B 03 mina é garandache e lapiseira é carandache também por que que eu gosto dessa lapiseira ela é com corpo de metal de eu sempre tenho material gente adaptado com como a forma como eu trabalho então essa lapiseira aqui ela é um corpo de alumínio que ela toma paulada pisa em cima cai no chão cai no asfalto cai na terra e está sempre aqui firme e forte não acontece nada com ela eu preciso disso do equipamento que aguente tomar paulada principalmente na pintura plenair a gente cai no chão cai na água cai na água salgada cai na água doce pisa em cima esses dias eu perdi um pincel eu estava pintando aqui no bairro porque agora eu estou pintando só mais próximo aqui eu perdi um pincel pincel raro aqui que eu tenho italiano que eu gosto bastante de usar e eu perdi esse pincel cheguei no dia seguinte para pintar cadê o pincel sumiu caramba quando que eu usei da última vez foi lá no terreno no meio do mato o pincel estava lá caído vivo lá ainda quer dizer perde é fácil perder material então o material tem que ser resistente firme por isso que eu tenho essa lapiseira corpo de alumínio o mecanismo dela aguenta já tem bastante tempo e está aí então paga um pouco mais caro mas tem que momento bom dura mais tempo boa tarde para todos está aqui São Paulo São Paulo Ana Maria é legal gente de onde vocês estão falando põe aí a cidade que é legal ver o Brasil todo a maior parte dos nossos encontros é na língua portuguesa claro nós aqui brasileiros desde Córdoba Argentina aqui no YouTube legal boa tarde gente está aqui mais um dia feliz eu devo ser legal para mim também prazer estar com vocês gente enorme do Rio de Janeiro Maria José Carneiro boa tarde gente boa tarde primeira vez aqui Maria Antônia seja bem-vinda a demo livre é livre você pode assistir pode prestar atenção pode anotar pode pintar faz o que você desejar assistindo de Bauru legal saudações Córdoba Floripa Karen bacana Karen está aqui pertinho como participar do grupo do Whats Maria Antônia eu já vou mandar agora aqui no grupo na foto aqui o número do Whats para vocês mandarem mensagem tá beijo meu juiz de fora beijo também Ludmilla esse beijo ele é mineiro ou ele é carioca poderia mostrar a referência Maria Antônia está no computador me pegou agora Bárbara querida beijo boa tarde também Priscila tudo bem São Paulo capital Marcélia São Bento Sabucaí legal Ricardo está aí bem-vindo meu amigo pois é sou de Vitória legal gente eu não vou conseguir passar referência para vocês pelo não vou conseguir mostrar para quem está no Zoom eu vou anotar aqui o endereço o telefone para vocês o WhatsApp para vocês entrarem em contato pedindo para entrar no grupo tá então vocês mandem por favor bem simples pode mandar só a mensagem porque aí já fica direto né a gente já abre já vê já inclui direto então manda a mensagem eu opa eu nademo arigóis que é a hashtag que a gente usa manda essa mensagem eu nademo arigóis o número quem é de fora 55 48 99 69 35 11 não tem problema se clonarem o telefone coisa e tal se algum dia se telefone pedir dinheiro vocês já sabem a pegadinha não deem atenção se alguém me pede dinheiro também não dou atenção não se preocupem pode mandar uma mensagem tranquilamente enviar a mensagem eu nademo arigóis manda e a gente coloca vocês quem quiser no grupo pra poder receber as referências e depois a obra finalizada a gente também fotografa manda deixar mais um pouco aqui tal vocês podem anotar a gente 5548 999 69 3511 é o telefone do estúdio aqui nosso eu uso quem trabalha comigo usa também pra administrar os cursos as aulas a demo livre e tudo mais vou aproveitar que a gente tá anotando deixa eu já anotar pra vocês porque eu sempre falo e esqueço depois e o pessoal me pergunta ali você não falou já peço desculpa anteciadamente então pra não esquecer já coloco aqui quem quiser quem quiser informações sobre as aulas ferramentas da pintura intensivo intensivo 2022 manda um e-mail para arigóis aulas arroba de e-mail ponto com informações informações sobre portugal 2022 em abril a viagem foi transferida para abril e agora realmente vai certamente está aberto vai acontecer de 6 a 13 quem quiser informação do retiro da aula da viagem a aula de pintura plenair para portugal comigo João Cabral é plenair tem um i aqui destinations arroba de e-mail ponto com por favor pode mandar vocês estão me perguntando gente para não esquecer estão aqui os e-mails plenair aqui tem um i plenair destinations para portugal arigóis aulas para todas as aulas de uma forma geral para o intensivo 2022 a gente vai abrir vaga em abrir inscrição em novembro para as ferramentas de pintura também o mesmo e-mail então arigóis aulas ou o plenair destinations e é isso depois quem quiser eu anoto de novo falo se precisar vamos lá para a nossa pintura legal gente porto alegre boa tarde silvia piracicaba suzy maristela ali estou estudando minha assinatura valeu a dica na doméstica ah sim isso maristela bacana é uma dica que ela é realmente faz diferencial para mim eu vejo que faz total diferença na assinatura e está lá na última na última aula da aula da doméstica é a aula que encerra eu falo sobre como fazer a assinatura dicas né sugestões de como trabalhar a assinatura a aula da doméstica também gente é bem bacana quem quiser conhecer um pouco do meu trabalho mais para frente eu vou trazer surpresa aí da aula quem estiver participando da demo livre eu vou compartilhar aqui algumas coisas sobre a aula vocês vão poder ter coisa boa vamos lá vamos pintar já arriscaram já fizeram anotação intranquilamente duas e meia sem correria legal obrigado Maristela sim que bom que está gostando quero ver o teu eu não lembro se você compartilhou o teu trabalho final já já vi de bastante gente geralmente geralmente a pessoa não coloca o nome dela coloca um código ali no perfil mas eu não lembro se você compartilhou já o teu trabalho final compartilha lá quero ver se já desculpa mas eu não vou ter que rever bastante gente preparar já aqui os pincéis vou escolher gente o pincel macio para trabalhar como eu estou trabalhando como eu estou trabalhando 46 36 e 48 eu preciso de um pincel um pouco maior eu gosto de trabalhar sempre pincel maior do que eu preciso o número 4 funcionaria perfeitamente mas eu vou trabalhar com o número 6 para poder não ficar indo e voltando muito para o trabalho fazer mais aqui numa tacada só tudo então vou usar aqui a paleta que já está meio suja aqui com alguma coisa essa sujeira para mim aqui é positiva eu uso a meu favor essa sujeira né então é uma sujeira sabendo usar essa sujeira aqui ela a gente agrega na paleta de cor né isso também vou estar explicando no final de semana agora no sábado durante a ferramenta da pintura onde fala de cor depois eu falo um pouco mais sobre ela também se estão me perguntando e é bom aqui na demo também eu já aproveito e explico sobre essas ferramentas sobre essas atividades e tudo mais estão acontecendo ferramentas que surgiram o ano passado né eu não tinha vaga para aula minhas aulas são na maior parte programas anuais com alguns alunos eu não tenho muito aula avulsa e separada então bastante gente estava pedindo aí eu criei essa ideia da ferramentas na pintura então se eu não estou repetindo e eu passo um bom tempo aqui na minha paleta de cor escolhendo trabalhando a temperatura quebrando vou dar uma umedecida não é molhar o papel é só umedecer o papel eu tenho dois sprays eu tenho um pouco maior que eu uso para cobrir uma grande área e um pouco menor que eu uso para por exemplo uma área mais isolada aqui né uso os dois ao ar livre uso só um uso só esse menorzinho porque é mais fácil transportar e o spray é mais mais suave também então e é aquilo que a gente sempre fala material gente a gente adapta usa né da da forma como a gente pinta da forma como a gente trabalha isso é importante então vamos lá eu me acostumei a pintar falando pintar conversando tem gente que não consegue tem artista que não consegue pintar falando ao mesmo tempo desconcentro eu acostumei demonstração nas aulas e costumei pintar falando mas se eu errar aqui uma palavra nome coisa de cor faz parte vocês não me e às vezes quando eu tô pintando sozinho eu sinto falta de estar explicando pra alguém eu falo sozinho tô ali falando comigo mesmo não porque aqui ali passa um fala isso aí além de de artista é doido uma vez me perguntaram assim ali eu gosto eu gostaria muito de pintar o ar livre mas eu tenho vergonha quando eu tô ali com algum material e tal e vem gente em volta né e pergunta quer saber tem que gostar de interagir de falar com as pessoas e aí tô lá deixa eu ver aqui agora eu quero uma não quero verde eu quero um quente então aí sim nesse caso eu limpo um pouco aqui tá muito já se eu fosse montar uma vegetação aqui caberia essa sujeirada mas não é vegetação então isso é domínio de cor gente paleta de cor paleta de cor é uma coisa que o artista que estuda e domina ele tem um diferencial no trabalho então é importante importante vocês entenderem de cor muito importante pra mim o mais importante no trabalho é tom luz segundo cor cor depende de tom né então mais ou menos isso esquentar um pouco eu fiz aqui e realmente ele inclinado pouco inclinado ele dá uma reação diferente quando tá muito inclinado então faça um teste gente procurem faça um 10% de inclinação 15 15 graus vou experimentando é só experimentação né que vai dar repertório pra vocês importante ter um professor pra indicar caminhos importante ter aula mas a experimentação também é fundamental a própria experimentação já é uma aula uma coisa anda com a outra vou reforçar um pouco esse azul aqui em cima pronto por quê? só porque de repente o trabalho me pediu é isso primeiro aguardo aqui bem esse também é um papel que ele valoriza bastante as cores e desbota muito pouco em comparação com o Arches por exemplo esse papel desbota muito pouco na minha concepção na minha visão o Arches desbota a cor mais do que esse papel que a gente tem que carregar mais esse papel que ele valoriza mais as cores The Collection diferente do Cezanne o Cezanne ele já reage um pouco mais parecido como o Arches esses dias um aluno estava me pedindo opinião sobre papel se comprava fazendo comparativo entre o Arches Cezanne The Collection Saunders para mim para o meu tato para o meu ponto de vista o Arches ele é mais parecido com o Cezanne o Cezanne para mim lembra sempre disso ah mas o professor falou que é o contrário não esse é o meu ponto de vista não estou falando aqui uma verdade absoluta é só a minha opinião outros professores outros artistas vão ter de repente uma opinião totalmente diferente sim até o próprio João que é meu sócio amigo pintor tem uma opinião diferente parecida mas é um pouco diferente para mim o Arches é mais parecido com o papel Cezanne sendo que o Cezanne respeita mais as cores eu nunca gostei sempre me incomodou algumas coisas no Arches somente isso ele desbota demais do meu para o meu gosto então estou sendo incomodado no Arches Grana Grana Fina eu gosto de usar o verso tudo incrível e o Cezanne valoriza mais as cores as cores com mais reais vivas não compararia o The Collection com o Arches acho que não tem nem comparação o The Collection ele está acima ele está avançado ele se compararia com um com um Sounders esse é o comparativo que eu faço mas com o Arches não de jeito nenhum chega nem perto da resposta uns vão gostar mais de um outro de outro eu gosto mais desse aqui de longe e esse e esse em relação ao ao e o The Collection em relação ao Sounders eu gosto da cor do papel do The Collection ele é mais branco é um branco mais puro o Sounders é mais amareladinho isso é bom ou ruim não é nem bom nem ruim veja bem é estilo gosto pessoal é gosto pessoal e eu divido com vocês aqui na Demolivio meu gosto pessoal e o mar tá pronto só mais um toquezinho outro menos é mais tudo bem aí gente pinta tranquilamente e é mais ou menos isso tá pronto e aí Obrigado. Eu gosto muito também de usar, que poderia caber muito bem para essa cena. Nunca pintei essa cena nesse papel, vou fazer isso. É o Expression. Os papéis que vocês já me ouviram falar sobre isso é um papel que ele trouxe um efeito tão diferente do que eu estou acostumado que eu mudei até algumas coisas no estilo do trabalho através do efeito que esse papel trouxe. Então, é isso que eu sempre falo, de a gente aprender a usar o papel, porque se a gente aprende a usar aquele papel e entende sobre o efeito ou a resposta dele, a gente acaba até mudando um pouco o trabalho em função disso. Isso é ótimo. Isso é o que a experimentação traz. Experimentação sem julgamento. Bora. E aqui eu vou manipulando esse pigmento, escolhendo aqui quentes, frios, sujando com a paleta. Quem quiser, gente, aprender um pouco mais de pigmento, trabalhar com cores, fazer um pouco mais de pigmento, eu vou estar dando esse Ferramentas na Pintura no próximo sábado. Eu vou falar só sobre cores. Vou pintar muito, vou dar diferentes possibilidades, trazer diferentes abordagens, como usar a paleta de cor. Você tem lá uma paleta de cor cheia de cor. Como usar todas aquelas cores? Que critério ter para usar essas cores? Vou trabalhar isso com os inscritos. Já tem gente inscrita, confirmado. Vou passar um sábado, uma manhã de sábado aí, delícia. pintando muito, entendendo um pouco mais sobre cores, tirando dúvida, fazendo observação do trabalho. Eu vou fazer a demonstração, os alunos fazem a deles, depois eu pego e observo um por um. Diferente das ferramentas do ano passado, foi mais teoria. Esse ano tem prática, tem observação do trabalho. Eu vi que é muito importante ter isso aí dentro desse formato. Os dois são importantes, né? Acho que de teoria foi válido o ano passado, esse ano um pouco mais de prática. Beleza. Criar um ponto de conversão aqui, e é isso. As coisas surgem, o próprio trabalho a gente quer, a gente tem que saber valorizar, deixar acontecer. Muito bacana isso. Tá bom. O que mais que a gente tem aqui? Começar a trabalhar nessas... Deixa eu pensar aqui, o que eu vou fazer ali no meio. Agora é o momento que eu pego e observo, deixa secar um pouco, né? Não precisa sair correndo já secar, com o secador. Secar um pouco aqui embaixo. Trabalho molhado no seco, não trabalho molhado no molhado. E molhado no seco é isso, você ter papel seco antes e vir com o molhado do pigmento, né? Deixa eu ir. Bastante coisa já aqui. Depois que determinado ponto aqui, aí já pode secar, não tem problema. Enquanto isso está secando, a água está fazendo o trabalho dela, a água está espalhando o pigmento. Ah, para mim está o suficiente. Se precisar, uma coisa ou outra mínima a mais, depois a gente vê. Está me faltando aqui um... um pincel que eu vou... tá na... na minha... no meu cavalete de... para pintar fora. Deixa eu pegar aqui. Pronto. E o que eu estou fazendo aqui é esperar, gente. Esperar, chegar num ponto bom. sem pressa. Isso é uma delícia fazer. Sentar e apenas pintar tranquilamente. tentem fazer o máximo possível, se vocês puderem isso. Sentar para pintar e somente pintar. Ter tempo para isso. Eu não consigo sentar, pintar e ter que fazer outras coisas. Coisas racionais, coisas que você tem que... lógicas. Entender telefone, responder e-mail. Fazer coisas operacionais. Não dá. senta e pinta somente isso. Limpa a cabeça. Isso é bem importante. Vou montar aqui alguns verdes. Uma parte do meu tempo na pintura, eu estou aqui na paleta de cor. explorando, misturando. Fazendo combinação. É muito importante dominar isso. É diferenciar um trabalho. se eu pinto em 40 minutos uma aquarela, desses 40 minutos, olha, mais que a metade eu estou aqui na paleta de cor. Eu estudo bem aqui o que está acontecendo, observo bem o que está acontecendo para aplicar. A aplicação é mais rápido. Isso é a importância de entender as cores que você tem na paleta, como otimizar isso. você quer ter um trabalho diferenciado, quer ter um um caminho próprio, quem que não quer ter o seu caminho próprio? Acho que todo mundo que pratica quer ter o seu próprio caminho, a própria cara do trabalho. Como colocar a sua personalidade no teu trabalho? Você tem que entender de cor. Porque a escolha das cores também vai dar personalidade. Para não ficar o trabalho parecido com o do fulano, do ciclano. você está há muito tempo acostumado com um professor, você acaba usando a mesma paleta daquele professor. Então, é importante isso, é importantíssimo. Mas chega um momento que, opa, pera, agora você seguiu o meu caminho. E uma das características para seguir o seu caminho é você ter a sua própria uso das cores, né? Você gosta, você não gosta. dos meus alunos que já estão tendo menos aula comigo, que já estão no caminho individual, eu ajudei a descobrir a própria cor, o que que gosta, o que que não gosta, que é diferente do que o Ari usa. Usa. Então, enquanto está molhado, eu vou fazer umas brincadeiras aqui com isso. vegetação, eu gosto muito de vegetação, vocês já perceberam isso? Gosto demais trabalhar com vegetação. Então, aqui, ponto outro, com um pouco mais de controle. E agora, eu vejo que pode estar na hora de dar uma secada. Delícia, pintar. É um alimento para a alma. e aí e aí e aí É o suficiente. Não sei o que é. Harmonizar tudo isso aqui. Luz e sombra. Secar um pouco essa parte de cima, já não tem problema. Tchau. 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 E vamos lá. Obrigado. Aproveitar aqui e gerar umas fusões, simular aqui alguma coisa ou outra, nada exatamente igual, não tem necessidade, não é uma cópia. Estou com um monte de pincel na mão, que nem precisava tanto. Agora, usando, usando. Obrigado. 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 Muito bom. Obrigado. E é isso. Muito bom, vamos lá Tudo bem aí, gente? Estão se divertindo? Importante é ser divertido Essa cena aqui, ela pede um pouco mais de Concentração Porque eu não sei responder Mas ela tem algo aqui de Muito Aí, pronto Antes disso aqui, vou Já iluminar Essa montanha lá atrás É isso mesmo É isso mesmo? Só uma indicação E aqui Umas pedras ali e pronto Legal, gente Está saindo a cena Deixa eu secar um pouco E vamos lá Para as pedras Let's paint Those rocks People who Don't understand Puto isso I will upload This video With translations Later on My YouTube channel Thanks a lot Thanks a lot For coming I promise I'll do In the future One demonstration Just in English That's a promise Eu estou criando alguma coisa Que eu não sei o que vai dar Alguma coisa dá Uma pedra aqui Outra lá Uma mais distante E essa cena é uma delícia Que está, gente Simples Porém Profunda Gosto mesmo dela Está aí já Coisas interessantes Acontecendo Como falei para vocês Já pintei essa cena Uma vez Tive durante muito tempo Não vou dizer preconceito Mas Um pouco de resistência De pintar duas vezes A mesma cena Ou não era resistência Eu não tinha Estímulo para pintar duas vezes A mesma cena Acho que é melhor essa palavra Eu não tinha estímulo Eu Poxa Pinta de novo Isso aqui não E aí Hoje não Hoje eu pinto várias vezes A mesma cena O que é melhor O que é pior Não sei Porque antes Eu também gostava De não pintar E eu me empenhava Ao máximo Em buscar O frescor Daquela cena O ambiente E o momento Que eu pintava Aquela cena Eu dava muita importância Para o momento O momento Que eu estava ali Pintando aquela cena Fazia o diferencial Era um momento Que eu não voltava Então eu procurava Pintar E dar de mim O máximo que eu podia Ali Naquele momento Ali Naquele dia Isso tinha o seu valor Agora Você estudar A mesma cena Várias vezes Também tem o seu valor Então as duas coisas Funcionam Hoje Eu pinto mais de uma vez Estudo bastante E acabo voltando A pintar Aquilo que eu gostei De pintar alguma vez Ótimo Depende no futuro Volto a não gostar De pintar duas vezes A mesma coisa E é isso O processo artístico Ele é vivo O que eu estou Reticente em botar aqui Quero botar uma 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 Esse prestezinho aqui Vai funcionar bem Dois Vamos ver como funciona Se funciona Vai lá Funcionou Esse preste nunca está sozinho Pode ver Sempre tem uns amigos Sempre tem uns dois, três Turma Botar ali Pronto Vai ficar assim Beleza E é isso Estrutura principal Está aí Está feita Desde que eu pinte novamente Mas Crio uma cena Algo diferente Do que eu fiz a primeira vez Eu acho que é super pálido Vamos ver O que mais que falta Vou dar um toque final Aqui Esperar um pouco secar Qual o número Deste pincel A Neuza está perguntando Qual o pincel pequeno Tenho dois pincéis pequenos Neuza O número dois E o número zero Dois Casaneu O número dois E o número zero Não é Casaneu É da vinte Uma linha que chama Mix B Mix B É da mesma linha Desse número seis Aqui Mix B Ele é mix Tem metade De pelo natural Ou metal De pelo sintético Não tem no Brasil É isso Tem o cabo azul Bem bonito Por sinal Bem bonito mesmo O pincel tem um cabo azul Marinho Azul Índigo Como falei para vocês Hoje ia ser Um pouco mais rápido Está bem adiantado Esse trabalho Esperando secar Mais um pouco Aqui Para ver Como vamos finalizar Vou hidratar Um pouquinho Só aqui Por isso é bom Esse sprayzinho Com o vapor Bem espalhado Eu gosto de usar ele Para hidratar Às vezes Ele está secando Muito rápido Ele hidrata Ele dá uma Ajustada E é isso Ok Vamos deixar secar Isso aqui Como eu vou trabalhar Agora Tal do pincel Que eu perdi Que eu estava Falando para vocês Eu sonhei Com o pincel Se não Eu não acredito O inconsciente Sabia que eu tinha perdido Porque eu sonhei Com o pincel Sonhei que eu estava Fazendo alguma coisa Com o pincel Fui usar no dia seguinte Cadê o pincel? Tinha sumido Aí eu fui lá Voltar no lugar Que eu tinha pintado Ali no terreno baldio Estava lá Fui com o Luquinha Fui procurar o pincel Estava lá caído No meio do mato Que eu poderia Nunca mais ter achado Então é isso Pé, pincel E era esse aqui Um rigger Ele funciona como rigger Funciona como Pincel para Acabamento Tenho esse Tenho outros também Não é só esse Tenho alguns aqui Pincéis fininhos Esse aqui é o da linha Do set da Da Vinci Do paisagem contemporânea Esse daqui é um Escoda antigo Que eu tenho Esse aqui é aquele Italiano que eu falei Para vocês Não lembro o nome Já apagou aqui Do cabo Um pintel Feito à mão Que eu achei Numa das viagens É sempre legal Dar uma investigada Procurada A gente acha A coisa boa Perdida Escondida E aqui eu vou fazer O elemento Contemporâneo Quem está fazendo O curso na doméstica Está entendendo bem Esse processo Da paisagem contemporânea Tenho prazer De compartilhar Obrigado. Mais ou menos isso. Vou botar um outro fiozinho aqui para... A gente está descendo lá para um barzinho. O que falta? Falta ainda coisa aqui. Mostrar para vocês. Onde a gente pode brincar aqui com... Um pouco de cor. Semana que vem, gente, temos a Demoliv com um convidado especial. Então, um aventureiro que conseguiu unir a aquarela com a sua paixão da sua vida, que não tinha nada a ver com aquarela. Vai vir aqui e vai contar para a gente as suas aventuras, como que ele conectou essas aventuras com aquarela, como que ele criou alguns projetos com aquarela, totalmente fora da caixa. É um excelente... Adoro o exemplo dele. Para quando a gente tem esse processo da aquarela, adora pintar, ama pintar. Como que a gente vai se motivar com isso? Como que eu vou me motivar para pintar aquarela, para continuar pintando? O Thomas Brandolim vai vir aqui semana que vem, contar um pouco sobre o processo dele, como que ele fez isso. Não percam, gente, porque vai ser muito bacana. Como que ele uniu a arte com o paixão, o amor da vida dele. E está criando projetos com isso. E a gente conversa e fala, poxa, todo mundo acaba indo sempre por um mesmo caminho. Quantos caminhos que tem por aí para a gente percorrer? Basta cada um olhar em volta, qual que é o meu caminho? Qual que é o meu rumo? E como eu posso encoxar a aquarela nesse rumo? Ah, quero trabalhar com aquarela, amo aquarela, gosto de pintar com aquarela. Como que eu uno isso? O Thomas vai vir aqui, a gente vai conversar bastante sobre isso semana que vem. Muito bacana, gente. Outro artista, exemplo aí para nós. Não trabalha profissionalmente com aquarela ainda. Isso é ótimo, porque você não precisa ser profissional da aquarela. Você não precisa. Pode usar a aquarela junto com a tua profissão, alguma outra coisa, como um tempero, como um agregado. Falo para vocês, às vezes, aquarela é bem difícil. Não é fácil? Bem difícil. Eu não vivo só da aquarela, não posso. Não tem como. A gente tem que criar várias situações. Na hora de pagar a conta é complicado. O buraco é mais embaixo. Mas como poder unir os projetos e os sonhos e a nossa experiência de vida com algo que a gente é tão apaixonado, gosta tanto? O Thomas vai estar aqui semana que vem, gente. Muito legal. Vai ser esse bate-papo, vai compartilhar as aventuras que ele fez. O cara que já foi para o Antártico, o cara que já subiu o Malaya, o cara que já andou a... Me diga se eu estiver enganado, semana que vem o Thomas andou a 40 graus abaixo de zero durante dias, com a própria mochila, em expedições. Vai trazer aqui histórias, trazendo qual é o contexto dos projetos dele, em quem ele se inspirou. E como ele está usando aquarela com isso? Vamos ver se a gente traz alguma... Vai querer pintar, é livre, né? Ele foi convidado e é livre. Ele vai fazer o que ele quiser. De repente, ele traz aí um desafio para a gente pintar junto. Se ele trouxer, eu... Eu tenho ainda a chance de correr do desafio. Eu falo, olha, não, Thomas, tu faz aí e eu vou ver. Ou eu faço com ele. Vou colocar aqui algumas cores. Sugeri aqui algumas... Coisas acontecendo. E é isso. De repente... O que falta com esse trabalho? Falta muita coisa, não. Uma sombra projetada aqui. Não é o suficiente. Ah, gostei bastante como está. Deixa eu ver se falta alguma coisa. Mas, de repente, falta botar um elemento humano, alguma coisa. Será que precisa? Fica muito óbvio, né? Seria coisa mais óbvia aqui. Ah, bota uma pessoa. É tão óbvio que eu fico atento. Será que é mesmo? Legal sendo tão óbvio. Vou botar aqui uma... A ave. Gaibota voando lá. Outra aqui. Olha, eu acho que fica até mais poético do que botar uma pessoa ali com um maiozão colorido. De repente é isso. Um, dois... Três. Para dar profundidade. Pronto. Vai longe. Quantas cenas bucólicas e vazias e... Que a gente vê que nos inspira, né? Então, de repente, não vai ficar assim. Não vou botar ninguém, nada. Tem uma estrada ali que já está sugerida pelos fios. Tem luz, tem sombra, tem cor. Se eu colocar mais alguma coisa, vai tirar o destaque daquele cipresso ali que eu gostei bastante. Um barco? Hum, também não. Eu acho que o fio e os elementos urbanos aqui já mostram que... Sugerem que pode estar passando alguém ou tem alguém. Já sugerem o gerúndio. Finalizado. Pronto. Como falei para vocês, hoje foi rápido. Beleza. Mandem pelo chat, gente. Tem pergunta, tem dúvida. Quer me compartilhar alguma coisa? Pintaram? Tá assinado. Depois eu mando a foto para vocês no grupo do Ates. Quem quer entrar no Ates ou souber de alguém que queira, a gente pede. Pede para mandar mensagem. Eu, Nademo Arigóis. Que a gente já coloca direto. Eu, Nademo Arigóis. Olha aqui o chat. Legal. Obrigado, gente. Sim, uma aquarela mais leve. Aquarela, ela combina com esse tipo de cena. Eu, na minha opinião. Cena mais leve, mais vazia, mais bucólica. Ela vazia, mas não é. Ela é cheia de espaços. Esses espaços, eles dizem muito, né? Legal, gente. Obrigado. Valeu, gente. Obrigado. Beijo em vocês. Beijo, turma. É um prazer compartilhar, gente. Isso aqui é um... Esse espacinho nas semanas aqui, durante a semana. É muito bacana estar com vocês. Muito bacana estar compartilhando. Vocês já são... Já tem um carinho enorme, cada um que está aí sempre. Deixa eu mudar a câmera aqui. Valeu. Obrigado por mais uma terça também. Cadê aqui? Vou botar um fundinho aqui, porque eu estou... Está indecente aqui atrás, na bagunça. Valeu, gente. Obrigado. Beijo enorme. Pintaram? Deixa eu ver na tela aí. Pintaram ou não? Mostra na tela quem pintou. Fez? Saiu ali, ó. Boa. Legal. Fez no papel celulose, Fernanda? De rastro de... Boa. Isso aí. Carmen. Sílvia pintou também. A Sílvia já... Olha aí. Já se expressou ali, botando um monte de palmeira. Ana Fonseca. Boa. Isso aí. Legal. De repente, eu coloquei um cipreste. Coloca alguma coisa diferente ali. Uma árvore, uma macieira, uma... Uma palmeira, uma... Aqui tem bastante na beira do mar. Macieira não existe na beira do mar. Aqui tem bastante aquela... Árvore amendoeira. Faz uma sombra tremenda, linda... Coloquem. Coloquem uma árvore diferente aí. Essas são as oportunidades que a gente tem para se expressar. Então, está ali. Acho que isso aí foi um bom exemplo de ter mandado para vocês a referência. Sem o cipreste. Foi ali, coloquei o cipreste. De repente, coube para essa. Numa futura, vou colocar outra coisa. E assim vai. Isso é bacana. Seu gostoso de trabalhar... Na mesma referência, você criar com ela, né? Essa é a ideia. Obrigado, gente. Valeu também. Não percam. Isabel está ali com o trabalho dela. Deixa eu ver, Isabel. Mais próximo. Olha aí, que beleza. Belas cores. Isso. Boa, Isabel. Legal. Isso aí, gente. Não se esqueçam que semana que vem temos Thomas Brandolim compartilhando a sua vida pessoal e como ele conectou as suas aventuras com a aquarela. Essa vida pessoal com a aquarela, onde ele encaixou, onde ele trouxe isso. A sua paixão, o seu amor. Como que ele encaixou a aquarela nisso. Vai ser muito legal. Sábado, temos ferramentas da pintura. Eu vou falar sobre cores. Vou ensinar vocês a usar a paleta de cor corretamente. Como selecionar as cores na hora de comprar. Que cor comprar. Qual critério usar. O que é uma cor boa. O que é uma cor ruim. Ruim. Vamos falar superior ou inferior. Por que que é. Vamos pintar muito. Vou fazer observação nos trabalhos. Todos são bem-vindos. Tem vaga ainda. Quem quiser informação, ariguaizaulas.com. Nos vemos lá. Se não, na próxima terça. Beijo, gente. Obrigado. Fiquem bem. Protegidos. Livre de notícia ruim. Pintem muito. Divirtam-se. Beijo.